Vamos lá, vamos que vamos, para mais um vídeo aí do canal, vamos lá E aí estamos aqui na Barra Funda, zona oeste de São Paulo O Memorial da América Latina já está logo ali na frente Vai ficar para outro vídeo, né? Vamos entrar aqui no terminal Esse complexo de mobilidade aqui da cidade de São Paulo Muito grande Vamos lá, vamos subir lá em cima para a gente conhecer o terminal rodoviário A estação do metrô A estação de ponta da linha 3 vermelha E também as linhas da CPTM Vamos lá, rapidinho Antes que isso por isso As linhas da CPTM que passam nesse terminal é 7 rubi, 8 diamante Vamos lá Vamos lá Em cima já tem as placas, o metrô terminal rodoviário Um complexo bem grande De via de mobilidade aqui na cidade de São Paulo Vocês vão conhecer agora junto comigo Através do olho da câmera Aqui a gente já tem a parte de recarregar os bilhetes Algumas lojinhas Entrada para a entrada para a CPTM Entrada para o metrô Daqui a pouco a gente volta e entra aí Vamos primeiro lá no terminal rodoviário Para vocês conhecerem Comerteria da CPTM Vocês viram um papelzinho jogado ali no chão Mas 90% desses terminais Essas estações são completamente limpas Impressionante Eles conseguem manter a limpeza Com a quantidade de pessoas que passam aqui diariamente Vamos lá Você já tem acesso ao terminal rodoviário Vamos por aqui Tem várias lojinhas Com a escada rolante Não está funcionando Aqui tem uma parte de espera Que o pessoal vai embarcar aqui no terminal São várias companhias Vamos até no fundo lá Essa é a parte de vichês aqui do terminal rodoviário Na Barra Funda Essa também é oficialmente a chamada Agora de Palmeiras Barra Funda Mas o pessoal chama de terminal Barra Funda Estação Barra Funda Aí fica a seu critério Muitos bichês mesmo Aqui no fundo tem a parte de sanitários Sanitários masculinos e femininos Tem sanitários para deficientes Aqui no campo É isso Vamos voltar O complexo Bastante Tem um banco 24 horas Mais uma parte Espera-se Porque as plataformas são lá embaixo Vamos descer lá Embaixo já é a parte de plataforma Só embarca Ali do outro lado tem mais plataformas Ali do terminal rodoviário Nós também temos o terminal do Bonaparte Voltamos novamente aqui na parte de cima Aqui tem os quiosques de alimentação Agora vamos Até a estação do metrô E também da CPTM Para a gente conhecer lá Funcionária da O.B. Beleza Entre em contato Com a ex-presfalde Deodoro Funcionária da O.B. Beleza Entre em contato Com a estação Parexão Deodoro Estátil Bracas informativas O relógio O relógio está marcando 4,30i 3 Agora vamos entrar ali na Na estação Estação Palmeiras Barra Funda Para a gente conhecer lá embaixo E aqui em cima também Vamos andar um pouco aqui na plataforma Aqui em cima Atenção Atenção A partir de uma das duas horas E amanhã Durante toda a uma das duas horas Comercial Você e a idade Dois e a noite Circularão Com a internação Com a liberdade Sur Atenção Cloud O O Atenção Vamos comer aqui no metrô Vamos comer no metrô Vamos comer no metrô Aqui você tem a plataforma do metrô da linha 3 vermelha Vou mostrar para vocês lá fora Essa aqui é uma estação ponta de linha A outra ponta de linha é a estação Corinthians Itaquera Vamos lá 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 Olha só Olha só para isso pessoal Não é a toa que esta linha é considerada uma das linhas mais movimentadas aqui da cidade de São Paulo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu buscar um cantinho aqui para me passar algumas informações sobre este mega terminal Em primeiro lugar são duas linhas da CPTM que passa aqui A 7 Rubi e a 8 Diamante E está conectado com a minha presa vermelha do metrô São Paulo Essa estação ela foi inaugurada em 17 de dezembro de 1988 Estação bem grande, passa muita gente, bem movimentada, acabou de tirar um trem aqui embaixo A linha 8 Diamante da CPTM ela vem lá do Amador Bueno, a estação Amador Bueno e vai até a estação Julio Presta E a outra linha é a 7 Rubi que começa lá em Jujaí e termina lá no Brás Vamos descer aí em uma plataforma para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Então é isso, com essa visão do metrô chegando lá no canto da Palmeiras Barra Funda, eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!